A coisa está feia no Líbano e um colapso bancário gerou uma corrida por criptomoedas e agora parece que eles perderam o controle. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo, ao da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, que isso aí vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, enfrentando uma crise econômica desde 2019, a situação caótica no Líbano parece ter chegado ao seu ápice nessa última semana, após a população se revoltar com o confisco de suas economias por banco. O maior exemplo é o uso da violência pelo cidadão. Diversos clientes armados invadiram o banco na última semana para tentar sacar o seu próprio dinheiro. Uma mulher invadiu um banco com um grupo de ativistas segurando uma arma e eles derramaram gasolina e ameaçaram atear fogo à agência bancária caso não conseguissem acessar suas economias. Dados esses acontecimentos, os libaneses estão procurando um amparo nas criptomoedas. Afinal, uma das características mais marcantes em criptomoedas como o Bitcoin é que elas não podem ser confiscadas por terceiros quando armazenadas em local seguro. Numa matéria publicada nessa quarta-feira, a Reuters narra a rotina agitada de Mario Auer, um trader de criptomoedas libanês que está recebendo diversas ligações por dia de pessoas buscando um porto seguro. Embora o preço do Bitcoin tenha despencado 72,5% desde novembro do ano passado, a situação da libra libanesa consegue ser pior. Enquanto o preço da libra libanesa manteve-se estável por mais de duas décadas, seu valor no mercado paralelo já está 90% menor que a razão apontada pelos gráficos oficiais. E indo além conforme os depósitos estão bloqueados em banco, é correto afirmar que alguns cidadãos já tiveram uma perda de 100% de suas economias. E portanto, ainda que jornalistas que vivem em países de primeiro mundo acreditem que o Bitcoin seja uma pirâmide, essa criptomoeda ainda é vista como uma salvação por tantos outros. E bom pessoal, mesmo que o Fed esteja balançando o preço do Bitcoin, esses eventos que estão acontecendo no Líbano mostram a força desse ativo. E eu acredito que qualquer país está sujeito a isso, até porque ações políticas relacionadas a moedas não são tão diferentes de um país para o outro, e assim o Bitcoin se faz necessário como a única opção de proteção para as suas finanças. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!